Segunda-feira estava tão feliz Mesmo cansado de tanto zombar Subiu o morro com a guia-triz Que estava doida pra comer Mas quando o salgueiro passou Pra quem começou a falar E quando o salgueiro passou Pra quem começou a falar É essa história que vai ganhar Me enganei Não foi dessa vez Mas no ano que vem Vamos voltar O velho! O velho ditado é quem diz Salgueiro tem uma raiz Que nasce forte em qualquer lugar O velho ditado O velho ditado é quem diz Salgueiro tem uma raiz Que nasce forte em qualquer lugar O velho querido vive Salgueiro tem uma raiz O velho ditado é quem tem uma raiz Salgueiro tem uma raiz O velho ditado é quem faz O velho ditado é quem diz Quais que as poemas queham Os velhos ditado é quem faz E quando alguém o passou, Alguém começou a falar, Essa história que vai ganhar. E quando alguém o passou, Alguém começou a falar, Essa história que vai ganhar. E também não foi dessa vez. Nós dando o que vem, Vamos voltar. O velho ditado é quem diz, Salgueiro tem uma raiz, Que dá-se forte em qualquer lugar. O velho ditado é quem diz, Salgueiro tem uma raiz, Que dá-se forte em qualquer lugar. O velho ditado é quem diz, Salgueiro tem uma raiz, Que dá-se forte em qualquer lugar. O velho ditado é quem diz, Salgueiro tem uma raiz, Que dá-se forte em qualquer lugar. O velho ditado é quem diz, Salgueiro tem uma raiz, Que dá-se forte em qualquer lugar.